Estão de casa nova, esses 15 jabutis da espécie amarelo ou tinga fazem parte de um grupo de 60 animais que foram resgatados em situação de risco no Mato Grosso. Alguns ainda têm marcas da violência sofrida no cativeiro, como este, que tem uma rachadura no casco. Mas agora, aos poucos, os jabutis começam o processo de adaptação de volta à natureza. Pelos próximos seis meses, eles vão reaprender a buscar o próprio alimento na vegetação deste cercado, no meio da Floresta da Tijuca, uma das maiores áreas de mata urbana do mundo que fica no Rio de Janeiro. Depois desse período, os animais serão soltos. Apesar de ser nativo daqui dessa região, o jabutis amarelo foi extinto da Floresta da Tijuca há mais de 40 anos. Mesmo em toda a área de Mata Atlântica, há poucos registros da presença desses animais. A reintrodução deles, além de ser importante para a preservação da espécie, ajuda também na conservação da floresta. Esses animais funcionam como jardineiros, praticamente. Eles pegam essas sementes e vão levar para outro lugar. Nesse outro lugar, elas têm uma taxa de sobrevivência muito maior do que elas teriam se ficassem lá. É bem importante para a manutenção da floresta, porque ao longo do tempo, se as árvores não se reproduzem, elas vão acabar morrendo, elas têm um tempo de vida. A reintrodução dos jabutis faz parte do projeto Refauna, que reúne universidades, empresas e órgãos públicos e é voltado para a preservação de espécies ameaçadas de extinção. Desde 2010, o programa foi responsável por devolver à Mata Atlântica animais que já tinham desaparecido da região, como antas, cutias e macacos bugios. Um casal até já teve filhotes na natureza. Há mais de 100 anos, não havia registro de nascimento da espécie na região. O sucesso do projeto tem atraído pesquisadores de outros países. Esta bióloga veio de Barcelona, na Espanha, acompanhar a adaptação dos animais. Está tudo ligado porque, ao final, todos os ecossistemas estão ligados entre si.